Boa tarde pessoal, começa mais um vídeo com vocês, mostrar a gente laranja, laranja de Bahia, gente, mas tá bonita, o Carlinho vai até fazer uma coelheitazinha aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês, ele vai levar um pouco, né, pra ele, pra lá deixar um pouco pra mim. E aí vou mostrando pra vocês, ele vai colher um pouquinho aqui, um pouco de mexerigo, vou mostrar pra mim que o pedro de limão tá lindo também, cheio de limão. Primeiro ano, gente, deu até demais, né, nossa, graças a Deus. Também com tanto esterco que tava aqui, gente, hoje o dedo tirou daqui, ó, tava limpando, mas tinha muito esterco, deve ser isso também, também eu coloquei a garrafa pet no pé de laranja, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí parou de subir formiga, porque quando tava os brotos novos, a formiga comia tudo, não tinha nem jeito de desenvolver nada. E graças a Deus, esse ano deu até bastante em vista, né, que é a primeira vez. O quê? Duas? É. Pode pegar. Eu não botei nem tanto tempo assim de palaranja, tá difícil. Agora vamos lá na mexerica. Vamos. Aí deixa eu tomar seu pé de limão pra eles ver, você vai levar alguns, Carlinho? Tá, eu teria que pegar outra sacola então, eu vou... Eu vou filmar o pé de limão, vai lá buscar uma sacola. Vou mostrar pra vocês, gente. Nossa, como é que tá lindo o pé de limão. Será que você não vai fazer nada com o limão também lá não, vai? Não. Então deixa ele, depois ele leva o dia que a gente for. Olha pra você ver, gente, tanto de limão, mas tá carregado de limão, mas tá lindo. É, vai esfriar sim, viu, mano? Vai, vai fazer frio isso. Daqui a pouco tá fazendo frio. A gente fica movimentando. Deixa eu chamar vocês por baixo aqui, Carlinho. É que tá carregado. Coisa mais linda, gente. Olha, pra mim é a coisa melhor que tem. Nossa, é lindo demais. Nossa, tem muito limão. Graças a Deus esse ano. Deu limão demais, tá vendo? Também limpei ele no meio, ó. Tirei, dei uma podada boa no final do ano passado. Acho que ajudou também, ó. Tão treino pra cima, tudo carregado, gente. Deixou ele lá, gente. Num pé de mexerico, mostrar pra vocês. Aí, gente, mexerico também deu bastante. A gente chupou alguns aqui. A gente tava... Enquanto o almoço não saía, gente, saiu meio tarde. A gente chupou um pouco... Meio não, muito tarde. Bastante tarde. No almoço, acho que umas duas horas, Carlinho. É, gente, trabalhando, trabalhando. A gente foi almoçar umas duas horas. Aí, com muita fome até que o almoço saía, a gente pôou até umas mexerico aqui. Mas... Tem bastante, ó. Eu vou mostrar lá do outro lado pra vocês verem. Tá meio escuro, gente. Tá escurecendo. Deixa eu ver se eu consigo... Passar pro... Eu vou pausar aqui pra passar pro lado de lá, gente. Tá cheio de coisa aqui no chão. Olha, gente. Olha que imagem mais bonita. Olha o tanto de mexerica. É... É muito bom, gente. Dá trabalho. Nosso Deus. Dá muito trabalho. Não... Não é brincadeira, não. Nós trabalhamos o dia inteiro. Talvez vai ser no vídeo anterior desse aqui. Que eu... Mostrando que eu fiz a limpeza ali. Mas... Compensa, viu? É muito bom. Vou mostrar. Enquanto ele termina de panhar ali, gente. Que, ó. Tem bastante. Enquanto ele termina. Deixa eu mostrar o guandu pra vocês também. Ó. Já tem bastante seco, gente. Já dá pra panhar alguns se quiser, já. Eu só não vou panhar agora, gente. Que isso aqui vai demorar. Panhar um por um desse seco aqui. E... Já tá escurecendo. Que a polvinha tá presente de casa. Um colírio pros olhos, Carlinhos? É. É uma benta, gente. Bom demais. Vou aproveitar e mostrar pra vocês os pés de laranja ali. Vou só pausar aqui. A gente vai mostrar a pele laranja. Apesar de ter dado miudinho esse ano, né? Mas tá cheio de laranja. Olha pra você. Que coisa mais linda. Muita laranja. Não. É uma benção, né, gente? É... Dá trabalho e tudo. Mas... Você poder colher as coisas que você planta assim. E... Né? Não tem agrotóxico nenhum. Uma planta... Uma planta saudável. É bom demais, gente. Olha aqui. Vira ela ao contrário, as três, assim. É uma benção, né? Linda, né? Tá grandona. Ó, a mochila crescendo é muito bonita, gente. A laranja é uma delícia, sabe? Deu miudinha, mas também tá bom demais, né? Tá gostosa. Ninguém importa. Deixa eu mostrar meu frisário, gente. Eu acho que vou conseguir mostrar pelo menos um pra vocês dessa vez. Deixa eu ver aqui. A outra vez, gente, eu... É... Secou tudo, né? Demorei a vir aqui, ó. Dessa vez tem, ó. Então, repara a unha, gente. A cor. Nossa, hoje tá difícil. Vocês não trabalham tanto. Vou pegar só esse aqui, gente. Não vou nem pegar mais, não. É só pra mostrar pra vocês mesmo. Também tem uns lá de lá ali. Mas não vou fazer nenhuma colheita hoje, que tá bem tarde. Com a mão só difícil tentar abrir aqui. Tá vendo? Dessa vez até que, enfim, eu vou conseguir degustar alguns deles. Opa, eu vou pisar no alho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aí, gente, vai ser um vídeo de curso só pra mostrar pra vocês, só. Aí, é... Vou mostrar só o limão, que eu tô esquecendo, gente. O limão também, ó. Dá até dó, gente. Olha o tanto. A gente demorou o vinho. Olha o tanto que caiu no chão. Muito. Mas, graças a Deus, você ainda tem até bastante. A gente fica todos com Deus, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Deixa um like, um comentário, que é muito importante. E até mais. Tchau, tchau.